E aí galera, ganhando bem do site meu PS4, tamo me ligado aqui no meu canal no YouTube, beleza? Galera, aqui quem fala, Norberto trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo eu tô aqui na demo, na verdade eu não tô ainda, vamos entrar, cliquei aqui na demo agora do PES 2015, galera. Essa demo que saiu hoje, dia 24 de... eu não sei que mês a gente tá... mês 9. Eu sempre esqueço, mas tá aqui a demo do PES 15, tô jogando no PS4 como vocês viram. E vamos ver como é que tá o PES, cara, porque eu era um fã da série PES, né? Eu vim do Wing 11, eu vim aí da época do PlayStation 2, né? Que tinha lá os Bomba Patch, que era os Wing 11 modificados. E eu gostava muito aí do PES até o 2011, ou foi 2010. Mas depois disso ficou horrível, cara, o jogo. Eu passei a não gostar mais, passei uns dois anos aí sem jogar jogo de futebol. E agora eu tô aqui de volta no PES 15, vamos ver como é que tá o jogo, vamos jogar demo aqui, né? Eu já trouxe um vídeo da demo aí. Olha só, tem português do Brasil, cara, demo, muito bom. Joguei a demo aqui do FIFA 15 no canal, mostrei tudo da demo pra vocês. Vou fazer a mesma coisa aqui na demo do PES, tá? Vou mostrar aqui toda a demo, o que tem de opções aqui pra gente mexer. E a gente vai jogar uma partidinha aqui e eu vou dar minha opinião aí durante o jogo, beleza? Olha só os times que a gente tem aqui, ó. Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona. Temos também o Bayern, Juventus, Atlético de Madrid e o Napoli, né? Temos poucos times aqui também, nada muito além do esperado, né? Eu vou de Barcelona, já é de costume, né? Eu só jogo com Barcelona. Vamos jogar um... Vamos fazer um clássico aqui, Barcelona e Real Madrid. Olha só. É pelo que eu tô vendo aqui, a gente não vai ter menu, né? Nossa, olha o Messi, cara. Tá muito feio, velho. Meu Deus, vamos ver as configurações gerais aqui, ó. Condição em casa. Isso é o clássico que já é da série Wing 11, né? Você poder escolher a forma física do jogador. Isso é legal, eu gostava pra caramba. Eu gostaria muito, cara, que voltasse o estilo de jogo dos jogos que eu jogava antigamente. Eu curtia pra caramba. É um jogo arcade de futebol, eu curtia. Eu achava legal. Com configuração básica. Vou mostrar plano de jogo, escolher manualmente. Beleza. Olha só. Escalação. Alter a formação. Lance de bola parada. Configurações assistidas. Configuração... Opções táticas. Ah, deixa eu só ver uma coisa. Deixa eu ver se já tem o... Aquele dentuço lá que mordeu. Ah, o Suárez aqui, ó. O Suárez tá aqui. Ah, tá. Entendi. Tá. Isso aqui são os jogadores titulares. Isso aqui são os reservas. Eu tava procurando até que eu vi os reservas, mas eles ficam aqui do lado. Ok, bem simples. Beleza. Tá, vamos iniciar aqui. Eu vou deixar rodando aí todo o início pra que a gente possa ter um grau de comparação entre o PES e o FIFA. Beleza? Então, bora lá. PES 2015. Demo agora. Ok. Partiu logo aqui pro jogo. Não teve apresentação nenhuma aqui dos jogadores. Bem diferente do FIFA. Pelo menos na demo não teve. Não sei se o jogo completo vai ter. Peraí que eu vou ter que configurar os controles aqui. Configuração do sistema. Configuração da tela. Não, cara. Eu quero configurar os controles. Lista de comandos. Tá, beleza, galera. Eu tive que cortar aqui o vídeo porque... Pra configurar os controles aqui na demo eu tive que voltar pro menu principal, tá? Então tá aqui, ó. Tive que voltar aqui pra configurar. Vamos colocar aqui, mover os jogadores no digital, né? Que eu só jogo no digital. E aqui é que eu posso personalizar, olha só. Correr aqui. Chute. Passo pro alto. Passo pra profundidade. Carrinho. É, já tá do... O jeito winning 11 de ser, né? Então tá beleza. Já configuramos aqui o controle. Agora sim, vamos lá pro jogo. Beleza. Agora sim, galera. Agora a gente tá com os controles todos configurados já. Vamos ver como é que tá a jogabilidade aqui. Passo de bola. Eu vou ficar dando as minhas opiniões aqui durante a partida pra vocês, tá? De cara eu tô gostando logo do estilo da câmera, cara. Só que os jogadores já estão aparecendo... Nossa, foi muito alto. O estilo da câmera tá me agradando. Eu gosto dessa câmera que é um pouco mais alta, sabe? Não que nem a do FIFA, que é baixa. Eu tenho que mexer nela sempre. A câmera já me agradou. Tá. Vamos ver como é que é. Qual é que é desse jogo aqui. Na demo aqui não tem narração. Por enquanto o cara não falou nada. Ele também nem vai falar. Nem a apresentação teve, né? Ok, já perdi a bola. Nossa. A bola veio. Isso é o clássico do Wing 11, né? Você toca a bola, ela vai super forte. Quando chega perto do jogador, ela perde velocidade só pra cair nele. A física é alterada pra jogada. Dá certo, né? A gente consegue fazer um gol aqui. Olha, de primeiras impressões aqui, galera, o que eu já posso falar pra vocês é que a jogabilidade tá bem bizarra. Tá bem bizarra. Ela não tá com jogabilidade normal. Porque se tá bizarra não tá normal, né, pô. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quando eu pego o jogador aqui, parece que ele tá querendo jogar sozinho, sabe? Ó, eu dou um passe pra um lado, ele dá pro outro. A movimentação da câmera também tá ajudando pra que fique mais tosco. Olha só. Toquei a bola. Fazer o cruzamento aqui agora. Agora, a física da bola tá bem bizarra. Nossa, na trave. Tá parecendo que a bola tem um peso gigante, sabe? Ela tá em câmera lenta, mas ao mesmo tempo ela tá muito rápida. Quando eu dou um chute, não sei se vocês conseguem sentir isso aí também. Ah, eu vou ter tocado pro Messi. Quando eu dou um chute, a bola vai subindo lentamente, mas do nada ela começa a acelerar muito e cai. E, sei lá, é bizarro. Tá bem estranha a jogabilidade. Ó, tá vendo? A bola tá parecendo que a gente tá jogando na lua. Não flutua muito. É, eu tô sentindo falta de uma narração aqui, cara. Mesmo na Dema, eles não colocaram isso. Não, não tá impedido, não. Ah! Nossa, em cima da linha. Olha aí, Suárez. Tocando a bola pro Messi. Pro Neymar. Nossa. Eu tô falando, cara. A física da bola tá muito bizarra, velho. Ainda mais a inteligência artificial. Não tô achando muito boa, não. Os jogadores adversários, eles ficam olhando a bola passar na frente deles. Ficam olhando o meu jogador pegar a bola. E eu nem sei qual a dificuldade tá aqui. Eu acho que tá na semiprofissional, mas, pô. A semiprofissional do FIFA não é tão fácil assim, não. Os jogadores, eles vão em cima, né. É, ele não tem um dinamismo aí dos laterais, como o FIFA. Né, de ter um gandula ali jogando a bola. Ele pausa o jogo, né. Ele faz a transição pra o cara já aparecer com a bola. Não que, obviamente, isso não muda a jogabilidade, né. Mas, o dinamismo, às vezes, é legal. Olha, vamos ver se a gente faz um gol com o Messi agora. Ah, velho. Será que essa parte vai terminar de 0x0? Caraca. Vamos ver se a gente faz o gol agora. Ó, ó. Olha o gol, olha o gol. Caraca, velho. Chuta no canto, mano. Só chuta no meio ali. Eu tô tendo a impressão de que os jogadores, com o movimento de corpo deles, quando eles vão na bola, sabe. Quando eu chego assim, dou o carrinho, ó. O movimento tá bem bacana, né. Quando, de impacto, assim. Quando bate na bola, no jogador, o carrinho. Mas eu tô sentindo que como se fosse uma... É uma coisa pré-programada, óbvio. Mas, fica um pouco lento quando você faz esse movimento, sabe. Quando você dá o carrinho, que ele vai fazer a animação de queda. Você sente um peso ali. Como se a animação estivesse mais lento do que o 3D do jogador se movendo antes do impacto, sabe. Tá bem estranho isso. 80 minutos do segundo tempo. Claro, que esse é 80 minutos é do segundo tempo, né, ô burro. Vamos fazer o lançamento. Fizeram o lançamento lá pro outro lado. Jordi Alba tocou a bola agora para Iniesta. Iniesta sai jogando com Lionel Messi. Lionel Messi vai tentando fazer o drible pra chutar em gol. Ele tá um pouco cansado e não conseguiu fazer o drible ali. Recuperou a bola. Marcelo para o time do Real Madrid. Vamos fazer uma substituição aqui. Selecionar lado, não. Selecionar jogador. Eu não consigo substituir, velho. Mano, essa demo tá muito incom... Ah, tá. Isso quer dizer... Eu ia dizer que a demo tava muito incompleta. Porque eu não ia conseguir nem substituir. Mas eu consegui aqui. Vamos substituir o Soares por... Pedro! Eu sei que eu não deveria estar fazendo isso. Mas eu só quero ver a substituição. Se bem que vai acabar o jogo já, né. Vamos ver se a gente bota a bola pra fora aqui. Ou faz alguma falta. Vai! Chuta essa... Ah, acabou o jogo, velho. Eu não consegui ver a substituição. Mas beleza, galera. Minha opinião final aqui... É... Eu não gostei, tá. Não gostei do que eu vi. Eu esperava mais, sinceramente. Do que eles estavam falando. Do jeito que eles estavam falando, né. Que ia ser uma revolução pro... 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 Pro PES. Enfim. Eu não curti muito, tá. Sinceramente, eu achei... Um pouco bizarra a jogabilidade. Não me agradou a jogabilidade. Claro que pode agradar outras pessoas. Mas é só a minha opinião mesmo. É... A jogabilidade da galera tá bem bizarra. Ela fica lenta e rápida em alguns instantes. O chute também tá bem bizarro. O goleiro tá pegando tudo. Eu posso ter jogado mal aqui. Mas, enfim. Minha opinião geral é que não me agradou. Talvez o jogo completo seja bem diferente disso. Mas a demo... Eu acho que é o que tem que mostrar o que o jogo é. A demo do FIFA 15 é bem completa. Tem menu. Você pode ver tudo que tem de novo no jogo. Aqui na demo do PES. Eu só pude escolher o time e jogar. E... Nem pude mexer aí em muitas coisas. Mas... Eu não curti muito, tá. Então... Fica aqui o vídeo da demo do PES 15. Não vou pegar o jogo completo. Eu tava pensando em pegar se eu gostasse da demo. Mas não vou pegar. É... Vou jogar o FIFA 15 aí. Quando ele chegar aqui em casa. Talvez eu pegue mídia física. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá. Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Se deu pra vocês notarem alguma coisa que vocês queriam. Que tá diferente aqui. Fala nos comentários. Vai ser bem interessante. Tá. Tô jogando aqui no PS4. Se você já jogou a demo no PS3 ou no Xbox 360. Me diz aí o que você achou também, ok. Fiquem com Deus, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço e fui. Valeu.